Quando na rua tem feira Quando na rua tem feira Vamos comer peixe de qualquer maneira É feito ensopado, assado na folha de bananeira Ainda bem temperado Aquela pimenta e uma boa brindeira Da cabeça do dourado, pirão caprichado É pedido, é certeira Não esquece do coente Da barraca do Cafuriga Que também vem de um caju Pra cachaça de moringa Mexilhão tá lavado Sardinha é tratada no pé da madeira É tudo bem temperado Quando na rua tem feira Só falta sereia acertar o dendê Que eu vou pôr na panela Quando na rua tem feira Sou eu é que faço a comida pra ela Só falta sereia acertar o dendê Que eu vou pôr na panela Quando na rua tem feira Sou eu é que faço a comida pra ela Quando na rua tem feira Vamos comer peixe de qualquer maneira É frito e sopado Assado na folha de bananeira Ainda bem temperado Aquela pimenta e uma boa brindeira Da cabeça do dourado, pirão caprichado É pedido, é certeira Não esquece do coente Da barraca do Cafuriga Que também vende um caju Pra cachaça de murinha Mexilhão tá lavado Sardinha é tratada no pé da madeira É tudo bem temperado Quando na rua tem feira Só falta sereia acertar o dendê Que eu vou pôr na panela Quando na rua tem feira Sou eu é que faço a comida pra ela Só falta sereia acertar o dendê Que eu vou pôr na panela Quando na rua tem feira Sou eu é que faço a comida pra ela Tem limão casca fina Tem laranja lima da peça e daquela Quando na rua tem feira Sou eu é que faço a comida pra ela Ela é Vila Isabel Mas se sente no céu quando vai na portela Quando na rua tem feira Sou eu é que faço a comida pra ela Quando na rua tem feira Sou eu é que faço a comida pra ela Quando na rua tem feira Sou eu é que faço a comida pra ela Quando na rua tem feira Sou eu é que faço a comida pra ela Quando na rua tem feira Sou eu é que faço a comida pra ela Se inscreva no canal